Ô Mário, o Mário tá um cara muito sério, né, Rabelo? Sim, sim. A gente pensa assim, Mário, humorista e tal, mas ele é um cara sério, assim, você não tem medo de perder tantos amigos, porque você veio aqui, me mandaram aqui um currículo, um negócio que você teve uma treta com o caso de Valida, que era teu amigo. Quem? Fereza. Ah, com o Vereza. Que era teu paciente. O que aconteceu aí nessa história? Olha, o Ivão Mesquita me cancelou, quer dizer, falou, Bolsonaro, fora, não sei o que. Eu falei, pô, mas os caras querem o dinheiro da Lei Rouanet, meu irmão, é fogo, o dinheiro é fogo, rapaz, o dinheiro é o demônio, né? É que eu, graças a Deus, nunca precisei disso, graças a Deus. Eu sempre fiz as minhas produções com o meu dinheiro, eu sempre ganho muito bem e tal, e eles ganham mais do que eu até, e podiam ter feito com o próprio dinheiro, em vez de sangrado precisa de dinheiro, mas aí ficou amiguinha da Dilma e vai gritar lá, né? Quer dizer, eu acho uma insanidade, porque eles não estão vendo a gravidade, os artistas, eles estão muito envolvidos na coisa, não estão vendo a gravidade, o que é um governo socialista hoje no Brasil. Até então eles vieram fazendo, se fingindo de bonzinhos e tal, papai, mas tudo dentro de um processo de conscientização, de doutrinação, né? De doutrinação, tudo dentro de um processo bastante contundente e grave, né? Mas quem que houve com o Vereza? Ele era teu amigo, teu parceiro? Eu adoro o Vereza, era um irmão mais velho meu, a gente tinha muito contato, a gente se falava muito, e num momento eu falei com ele, pô, bicho, a gente precisa fazer alguma coisa aí, inclusive, a gente estava sempre junto. Tu mandou um áudio para ele, foi isso? Foi isso, porque eu falei com ele sobre uma manifestação a favor do Bolsonaro e tal, ele falou, ah, mas, pô, que Bolsonaro, um populista, demagogo, que o povo já percebeu, não sei o que lá, e contra a ciência. Mais algumas coisas que ele falou, eu falei, pô, mas o cara mudou dessa maneira, aquilo me irritou. Falei, pô, meu irmão, você não está vendo o que está acontecendo? Aí eu falei, olha, eu gosto do Luciano Huck, né, que ele tinha, porque o Luciano Huck vai para a televisão, que eu estou sufocando, as minhas mãos estão amarradas. Eu já liguei até para Nova York, para ver um avião, e não consegui. Bom, o cara daquele, meu irmão, com a Globo, a mercê dele, ele lá faz os contatos financeiros da Globo, tem todos aqueles patrocinadores, né, João Paulo Lema, que é primo dele, ou aquele outro, que é outro, meu irmão, tu vem de pirulito, dá um tempo, meu irmão, ó, segura tua onda, cara. O cara falou lá fora que nós teremos um novo presidente. que você vai colocar, e o povo vota, 70 milhões de votos, não servem para nada. Bom, vamos lá, mas... Onde que não tem a ver o Luciano Huck com essa parada? Eu não entendi. Não, o Luciano Huck, ele fez de vítima, né, que ele não estava conseguindo um avião para mandar os cilindros de oxigênio. Ah, o oxigênio dá para Manaus? Agora tem aquele cara da Eletro, agora, é, para Manaus. Tem aquele cara da Eletro lá, o Ricardo da Eletro, qualquer um, ele fala, olha aqui, ó, manda os cilindros para mim. Qualquer um quer mandar isso, qualquer dono de empresa, quer fazer uma boa ação para ter uma boa imagem para a sua empresa, certo? Certo. O cara fala, deixa que eu mando o cilindro. Não, eu faço aí, Paulo. Não, aí quem é que mandou o cilindro? O Gustavo Lima. O Gustavo Lima, o dinheiro próprio dele, pegou lá, comprou os cilindros, botou no avião e mandou 150. Eu mandei, falei, pô, enquanto o cara está falando aí, que está com a mão amarrada, não sei o quê, o Gustavo Lima está enfiando 150 cilindros no rabo dele, né? Quer dizer, pô, então é um absurdo. Tanto que ele até sumiu. Depois dessa, o Luciano Huck deu uma... ele até desistiu, acho, porque, pô, ficou muito forte, né? Ficou muito clara a hipocrisia, o absurdo, né? O Mário está agoniado, né, meu irmão? O Mário, pô... Está indignado.